Quarta-feira de treinamento para os agentes do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Bragança. Agente Lucena, que é Diretor de Educação no Trânsito aqui do município. Esse momento é muito importante para vocês porque vocês estão aprendendo a trabalhar com equipamento muito importante no dia a dia do serviço de vocês, não é isso? É, perfeitamente. O Demutran, juntamente com a parceria institucional, o Executivo Municipal de Bragança, buscando um melhor treinamento e capacitação dos seus agentes de trânsito, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, há mais um curso e um treinamento que está chegando aos nossos agentes de trânsito do município, do Demutran, para operacionalizar o equipamento etilômetro, a qual, haja vista, os agentes de trânsito vão, a partir desse momento, começar a fazer as operações de lei seca, que vai se trabalhar a fiscalização em cima de condutores que ingerem bebida alcoólica. Lucena, e nessa manhã de treinamento aqui com os agentes da Polícia Rodoviária Federal, com os policiais rodoviários, como é que você já pode passar para a comunidade bragantina as próximas ações após esse treinamento? Perfeitamente. Através dessa parceria institucional, a Polícia Rodoviária Federal está cedendo um etilômetro, um aparelho Aldemutran, a qual, a partir desses feriados, finais de semana, as operações rotineiras do departamento, a gente vai estar já utilizando o etilômetro para fazer os testes do bafômetro. Então, de antemão, já deixo esse alerta à população bragantina, se ingerir bebida alcoólica, não dirija, se pode cair numa fiscalização da Lei Seca, a qual os agentes de trânsito vão estar aptos a fazer esse teste juntamente com o aparelho cedido a nós pela Instituição da Polícia Rodoviária Federal. Então, se beber, leve alguém que beba, que não beba, para que ela possa estar conduzindo o veículo, para que não possa cair na operação, possa cair no teste do bafômetro. O treinamento, o curso ocorre no espaço de eventos, de palestras da Unidade Básica de Saúde do bairro do Taíra. Quantos agentes participam desse treinamento, Lucena? A gente está com todo o nosso efetivo, 30 agentes de trânsito, né? E um agente de trânsito do DMTU do município de São Domingos do Araguaia também veio se disponibilizar, fazer e participar desse treinamento. Muito obrigado, voltamos aos estúdios com mais informações. Obrigado.